Júlia! Eu queria ser uma herói, mas eu ia apanhar demais Daí eu vou com o homem de pé, só tem modelo Eu queria ser o Thor Mas o Thor, ele está onde está indo Mas ele fica bonito Ele ia fazer a raça zero Capital América? Por quê? Mas ele também E ele passa a vida toda Sem o amor da vida dele